A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que alegria! Essa é a terceira parte do tema Tomando a Graça para aprofundar a comunhão com Deus. Estou feliz de podermos juntos nós, que estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, da sua palavra. A minha Bíblia está aqui aberta, em 2 Cronicas 19. E Jeú, filho de Anani, o vidente, profeta, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá, Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti uma grande ira da parte do Senhor. Queridos, podemos retirar aqui do Antigo Testamento lições para nós. Josafá era um homem que andava com Deus, amava Deus, mas ele não sabia se afastar daqueles que brincavam com Deus. Ele temia a Deus, sim. Ele amava o Senhor, mas ele não sabia que aqueles que estavam brincando com Deus não iriam participar da mesma paz que ele estava tendo. Não iriam participar da mesma salvação. E ele fez aliança com Acabe, que era um rei que desobedecia a Deus, casado com Jezabel, uma macumbeira. Não, macumbeira não. Ele era uma feiticeira. O que vemos, sem dúvida, é que Deus falou, você devia ajudar Acabe, que me despreza? Você devia cooperar para ele continuar me desprezando? Muitas pessoas pensam que é benção passar todos os benefícios do Evangelho, enquanto as pessoas continuam longe de Deus. Só pode estar cego quem pensa assim, pois a nossa comunhão com Deus é a coisa mais preciosa. Levar as pessoas a ter comunhão com Deus deve ser a coisa mais preciosa. Do que adianta dar a elas o mundo inteiro e elas perderem a sua alma? Cooperar com o joio, sem vigiar, acaba contaminando. A pessoa está ali, como um cão que voltou para o vômito. Pisando na palavra de Deus, desconcertado. Vivendo uma vida dissoluta. Agora, Josafá vai lá e faz aliança, faz aliança com Acabe e Jezabel. Queridos, é muito importante nós compreendermos que quando nós fortalecemos a mão do ímpio, longe de Deus, nós estamos sendo canal de bênção, nós estamos sendo canais de conformismo. Você lembra que o pai do filho pródigo o amava? Mas ele não foi lá nos porcos, lá levar uma oferta de amor, enquanto o filho não se arrependeu e voltou. Não teve nada. Porque se ele cooperasse com o filho longe de casa, ele ia continuar longe de casa. Ele ia se acomodar longe de casa. Então, a maior vitória dele foi voltar-se para a casa do pai. Muitas vezes, as pessoas pensam que ficar dando profetada, promessas de vitória, para quem está debaixo da ira de Deus, para quem está dando avenidas para o inimigo, que isso é ajudar a pessoa. Não. Mesmo que você dê um alívio para ela. Essa vida dela longe de Deus, será uma perda eterna. Você está protelando o arrependimento. Às vezes, amados, a pessoa pensa que o amor pode substituir o temor. O amor carnal pode ser até perigoso. Às vezes, a pessoa, por amor, coopera com a pessoa que está na prova, que, através daquela prova, ela se voltaria a Deus. Mas, porque você tirou a prova dela, agora você vai entrar na prova dela. Às vezes, você tem aí dez reais e dá para uma pessoa que, às vezes, vai usar drogas. Ela te pediu, ah, eu vou dar. Mas nem consultou o Senhor, não teme o Senhor. E aquele dez reais vai te fazer falta depois. Deus vai permitir para você aprender que a obra de Deus não é feita na carne, na boa vontade. Ela é feita no temor humilde. A Bíblia diz em Jeremias 15, versículo 19. Jeremias estava chateado com o que estava acontecendo e diz, olha, você é emburrado, chateado, você está saindo da posição, não vou poder operar, não. A obra do Senhor é feita no Espírito. Ele diz assim, ó. Jeremias 15, 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, está vendo? Sai do teu lugar aí, Jeremias. Vem aqui para a posição, ó. Posição da fé, do arrependimento. Eu te trarei. Veja que Deus vai ajudar. E será diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não volte-se para eles. Não adianta você que está na comunhão com o Senhor, ir lá dizer para o carnal que ele está certo. Porque ele vai continuar carnal e achando que está certo. Porque o espiritual é o que falou. Se o espiritual falou que eu estou certo, então eu vou continuar. A pessoa está na idolatria, está numa seita e diz, ah, que Deus te abençoe. Você está incentivando ela a continuar no erro. Você está esforçando ela, incentivando ela a continuar longe de Deus. Então, desde a queda, irmãos, nosso coração vai se voltando para o Senhor. Isso é um milagre. Porque desde a queda, o coração do homem, ele quer em primeiro lugar o quê? Solução dos problemas longe de Deus. É isso que as pessoas querem. Se elas vão na igreja, apenas vão buscar os seus interesses para essa vida. Elas não querem se comprometer com Deus, com a palavra de Deus, com a agenda de Deus. Se entregar de fato, renunciar e tomar a cruz. Não. Aí dão uma mensagem, olha, com açúcar aí. Só lê, Xerimis. Você está fora da posição, venha para a posição. E quando você vê a posição, é eles que vão ter que voltar para a tua visão. Não é você que tem que sair. Quantas pessoas, irmãos, para não perder os membros, as ofertas, começam a querer agradar o povo. Não prego isso para agradar aquele. Não vou pregar isso para não perder aquele. Ele começa a sair da posição, vender a visão dele, para agradar os crentes consertados, carnais. Ele diz, Xerimis, você fica na posição. Você está aqui para me agradar. Você está aqui para pregar a minha palavra. Se ninguém aceitar, não tem problema. Você é fiel, está dando a mensagem. Não estou visando o resultado. Não te chamei para, em primeiro lugar, pensar em resultado. Nem agradar a carne de ninguém. Você está aqui para passar a minha mensagem. Se desagradar todo mundo, você foi fiel. Você passou a minha mensagem. Então, a presença do Senhor é prioridade, irmãos. Passo a passo até o fim. Isso é a garantia do sucesso. Sucesso não é você ter um monte de pessoas carnais te aplaudindo. Sucesso é você estar cumprindo a agenda de Deus pela graça. Então, desde a queda, o que o homem quer? Ele quer a solução dos seus problemas. Desde a queda, dos efeitos da queda, né? Mas não se voltar para Deus. E qual é o profeta verdadeiro? Cabe ao profeta uma dura tarefa, irmãos. Mas pela graça é maravilhosa. Amém? Redirecionar as pessoas. Elas vêm para as igrejas apenas buscando seus interesses. Como o povo ia diante de Jesus. Ele disse, você só vem aqui por causa do pão? Você só vem aqui porque vocês querem isso ou aquilo? Mas busca o reino de Deus, a justiça. Então, o que nós vemos é que Jesus redirecionava. É normal que as pessoas vão para a igreja apenas buscando as coisas deste mundo. Mas o profeta verdadeiro vai mostrar que essas pessoas têm necessidades espirituais que elas não perceberam. Que a prioridade agora é restaurar a comunhão com Deus. É se reconciliar com Deus. É se entregar a Deus em níveis cada vez mais profundos. Ter uma comunhão com Ele pela graça. E também serví-lo. Porque Deus nos salvou para as boas obras. Deus nos salvou e nos chama à santificação. Então, aí nós vemos que Deus de Jeremias volte para a posição. E eles serão que viram até você. Você não vai abaixar o nível. Não vai ficar vendendo a palavra e agradando a carne de ninguém. É eles que vão ter que aceitar o que eu estou falando. E quem rejeita você, não rejeita apenas você. Rejeita a mim que estou enviando você. Hoje muitos profetas se corrompem pelo dinheiro. Se corrompem para querer agradar as pessoas, irmãos. Acabam perdendo o foco. A nossa única plateia é Deus. É Ele que nos chamou. Ele que nos ungiu, né? E aí o que vemos? Josafá acabou incentivando Acabe. Já que o ungido de Deus está falando que está tudo bem. Então está tudo bem. Mas Acabe precisava do quê, queridos? De correção, disciplina. Mesmo que não aceitasse. Mesmo que ficasse bravo. Eu não quero mais tua amizade. Vira essas costas. Mas pelo menos vai ouvir a verdade. Mas pelo menos eu vou te ajudar a se arrepender. Se você vai se arrepender ou não. O evangelho é pregado em todo mundo. Não para salvação. Porque nem todos querem. Deus quer todos. Mas nem todos querem. Então o evangelho é pregado para testemunho. A fidelidade do profeta tem a ver com o compromisso com Deus. Com a palavra de Deus. Isso é lindo, queridos. Eu quero que eu e você possamos ouvir muito bem do Senhor naquele dia. Não ficar oferecendo contaminado. O Senhor diz lá em Agel capítulo 2. Tudo o que eles oferecem está contaminado. Então não tem o arrependimento. É um povo misturado com o mundanismo. Sem arrependimento. Misturado com o pecado. Sem arrependimento. E vão lá no templo querer servir o Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Sabe? Já cumpri meu compromisso religioso. Então Agel 2.14. Tudo o que eles estão fazendo não foi perdoado. Não foi coberto com sangue. Não é no espírito. Estão oferecendo coisa imunda na carne. Não foi consertado. Não é íntegro. Não é no espírito. Não é na comunhão com Deus. Porque a frutificação que Deus ama é aquela que vem da nossa comunhão com Ele. Assim como Deus aceitou o filho que Deus gerou através da comunhão com Abraão. Não foi aquele que Ele fez na cabeça dEle que a esposa deu um conselho na carne. Não. Deus não aceita a criatividade para lotar a igreja de membros. Deus não aceita. É isso. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. A pregação genuína. Ah, mas se for pela pregação ninguém vai. Olha, irmãos. Não adianta lotar a igreja de carnais. De mornos. Deus vai vomitar os mornos e vai cobrar. Porque o maior rigor de Deus lá em Tiago 3, só muitos de vocês, não abram a boca para ensinar ninguém, não. Hoje tem muita gente pegando o microfone, irmãos. Se soubesse a seriedade disto, pegando o microfone e falando na torta direito, sabe? Isso é muito perigoso, irmãos. Como é que você vai ficar ensinando os outros errado? Isso é uma coisa muito séria. Hoje vemos aí a pessoa que sai da fornicação do motel para tocar louvor no púlpito. Que espírito que vai liberar em cima desse povo? Que espírito que vai liberar? Vai pôr a mão, vai passar o quê? Espíritos transmissíveis na vida daqueles que não estão debaixo do sangue. E quem está debaixo do sangue não é contaminado por esses profetas, não. Ele discerne. Aquele que é ovelha, ele discerne o bom pastor, de maneira alguma. Deus acaba tirando as pessoas sinceras dessa igreja, irmãos. Quando a pessoa é sincera, ela escapa. Deus fala com ela. E aquele que põe a mão contaminada, ao invés dele passar demônio, é ele que vai cair a hora que tocar em você. Porque a unção que está em você é maior. Não tenha medo de falso profeta, não é, irmãos? Não tenha medo de profetada, de feiticeiro, não, que está na igreja. Se ele põe a mão em você, não vai passar nada para você, não. Contra Israel não tem encantamento. É ele que vai cair lá, endemoniado. Paulo dizia para Timóteo, não ponha precipitadamente a mão. Não participa dos pecados alheios. O que ele está falando é o quê? Olha, Timóteo. Se você coloca logo a pessoa ali no ministério, se você está dando o microfone para ela, está dizendo, ó, escute ela porque o que ele está falando é verdade. E se ela estiver no pecado, você está incentivando, irmãos. Aí, as pessoas se soberbescem. A pessoa não está pronta, né? Não estou dizendo uma saudação, um testemunho, um compartilhar, mas estou dizendo, colocar numa classe de ensino, por exemplo, um adolescente despreparado, numa célula, só para ter crescimento na igreja, financeiro, membros. Você está colocando essa pessoa no perigo espiritual, porque a própria pessoa não tem maturidade, não tem comunhão com Deus. A hora que vem o ataque das trevas, o que vai acontecer? É obra de palha, vai queimar tudo. Não vai ficar ninguém, não vai se converter em ninguém. Você entende? É tudo um desperdício de tempo. A pessoa sai de casa para ir na igreja para ouvir realmente quem? A Deus, o Espírito de Deus. Ninguém sai de casa, irmãos, para ouvir a carne do outro. Então, é preciso que nós compreendamos que aprofundar a comunhão com o Senhor é prioridade. Sabe, se você realmente tem uma comunhão com Deus, você vai conduzir pessoas a Deus. Se você ama a Deus, vai gerar pessoas que amam a Deus. Cada árvore gera segundo a sua natureza. O fruto depende da árvore. Você não vai poder levar as pessoas a uma comunhão com Deus se você não tem comunhão com Deus. Vai ficar falando bonito. Quantas pessoas, irmãos, que ficam pregando aí sobre o temor do Senhor, mas nem temem o Senhor. Pega o microfone e fica batendo no povo, cobrando o comportamento do povo. Exigindo do povo, vai evangelizar. Quantas almas você ganhou. Mas ele mesmo, está ali na televisão, na internet o dia inteiro. Não tem comunhão com Deus, não ora. E depois que pega o microfone, pensa que é Deus para ficar batendo no povo. O Senhor não colocou ninguém no microfone para ficar batendo na noiva? É para edificar, para exortar, para consolar. Sim, vamos incentivar a santificação. Mas não vamos ficar agora brincando no microfone, entretendo o povo, enquanto as almas estão caminhando para o inferno. E também não vamos agora pegar o microfone e querer consertar a pessoa, fazer ela vir a anjo do dia para a noite. Não é por força, por violência, é pelo espírito. E aí o homem que tem o sal, ele é temperado, irmãos. É moderado. Ele guia mansamente as águas tranquilas? Sim. Vamos levar os santos à maturidade? Mas não é forçando as pessoas, cobrando comportamento, colocando culpa nelas. Mas ensinando o caminho da graça. Vocês lembram que quando tinha morte na panela, Eliseu colocou a farinha e aí já não havia mais morte na panela. A farinha, o pão, o trigo, é Cristo, é a palavra. Quando você coloca a graça, a palavra, você ensina como, aí não fica pesado. A pessoa vai conseguir abrir mão do mundanismo, do pecado com alegria, porque você está ensinando elas a andarem com Deus, pela palavra. Você está ali transmitindo não só a palavra, mas a unção está fluindo a sua vida. Porque se a pessoa não é ungida, ela tem que empurrar as pessoas, forçar as pessoas. Mas o sacerdote ungido, ele não sua. Uma das leis do Antigo Testamento é não suarás. O que significa que você não tem que forçar. Você apenas semeia. Você apenas rega. E tem uma comunhão com Deus, você dá um bom testemunho. Não é um chato de plantão, um ranzinza, rabugento, cobrando comportamento. Não, você vive a palavra. Você anda com Deus, você exala essa atmosfera celestial. E as pessoas vão se voltando a Cristo e você respeita a liberdade de cada um. Tem os bebês espirituais, os jovens, os anciões. Cada um está numa estatura. E se você é espiritual, você discerne o alimento para um bebê. Não é o mesmo para um adulto. Então aí você vai saber lidar com cada pessoa e trazer a ela uma palavra que vai edificar ela. Vai ajudar ela a sair daquela estatura, para uma mais perto do Senhor. Com essa mente, com amor, com graça e com a unção. Agora, uma pessoa que não tem o espírito, ela não tem tato. Ela humilha um, fere o outro, irrita o outro, desvia o outro. Porque a pessoa na carne, ela não sabe manusear a palavra. Às vezes ela consola quem precisa de exortação. Ela está ali prometendo o benção para quem precisa de arrependimento. Desconectado do cabeça. Aí não produz crescimento, irmãos. É tudo aleatório, é tudo alimental. É tudo psicologia humana. O povo, na verdade, acaba comendo uma comida que não é a comida, o leite racional, o mal falsificado, que vai produzir crescimento. O que vemos ali é uma bebida e uma comida artificial. Produzida pela mente do pregador. Não ao que veio do trono do Senhor e está fluindo do ventre. Algo genuinamente que nasceu da comunhão do pregador com o Senhor. Porque se o pregador tem comunhão com o Senhor, ele vai passar o que é do Senhor para as pessoas. Agora, se o próprio pregador não se prepara, não se consagra, não tem vida com Deus, ele vai subir em cima do púlpito e vai falar o que vem na telha. Vai pegar lá do arquivo morto um versículo que ele acha lá do cérebro e vai falar. Vai ficar repetindo que ele é um papagaio que ele viu na internet. Mas ele não vai falar aquilo que Deus queria falar, porque ele mesmo não está na conexão do Espírito. Então, a comunhão com o Senhor é o principal. Na sua vida e na vida daqueles que te ouvem. Porque se você der comunhão com Deus e incentiva a comunhão das pessoas com Deus, elas vão ser abençoadas pela comunhão e o efeito disso. As demais coisas o Senhor acrescentará. Vai haver cura, vai haver milagres, vai haver sinais prodígios, mas isso é secundário. Isso é apenas para confirmar a palavra. A palavra, levando as pessoas a adorar a Deus em espírito e verdade, a se comprometer com a palavra, com os perdidos, a se comprometer com a santificação, a terem um relacionamento diário com o Senhor cada vez mais profundo. Que coisa linda, né, irmãos? Eu creio que essa palavra falou o teu coração. Esses momentos tão preciosos que nós estamos tendo essa semana, nesse tema tão importante. Eu creio que Deus está trabalhando na sua vida em nome de Jesus.